Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fechar o dia de hoje, esse sábado, com mais uma análise aí, a gente tem uma avaliação bem por cima, um acompanhamento, na verdade, de Santander, a operação de instituição financeira de grande porte, conhecida, dispensa em maiores explicações, está na apresentação, tem toda a perfumaria possível que você possa querer com relação à operação, desde estratégia para reter cliente, a parte do Santander Select, alta renda, wealth management e por aí vai, não vejo como relevante. O comparativo que a gente tem feito é sempre tendo em base o Banco do Brasil, como o que a gente tem aí como preferência de ativo de branco de grande porte no portfólio, isso foi feito em várias análises, dado o custo de oportunidade e não vê a necessidade de ter mais de um banco de grande porte no portfólio, então a gente sempre faz esse comparativo aqui, não vai ser aprofundado nisso, porque a gente já está ali com acompanhamento bem recente. Aqui, na verdade, um acompanhamento bem de leve, especialmente na evolução da inadimplência, que era um ponto ali que ficou mais relevante de acompanhar recentemente com um aperto monetário do Banco Central e por aí vai, redução da capacidade de pagamento de dívida pelos devedores e por aí vai. Dada justamente a última análise recente, a gente acompanha mais esse pedaço. Ainda assim, sem qualquer condição de disputa de espaço no portfólio com o Banco do Brasil, continua sendo o ativo, o custo-benefício disparado mais positivo que eu vejo nesse segmento aqui de bancos de grande porte do Brasil nesse momento. A gente vê a precificação casada com a última análise, a gente consegue ver a evolução do preço desde a última análise na tela, a gente vê que pouca diferença, certo? Alguma situação, mas pouca diferença no final. E a gente tem alguma melhoria no resultado líquido versus o trimestre anterior, com melhoria de 26,7%, mas nesse ponto aqui tem que lembrar que o trimestre anterior teve uma queda de 45,9% sobre um trimestre que tinha tido uma queda de 23,5%. Então vinha de um derretimento agressivo aqui o crescimento de 26,7% sob uma base muito, muito, muito deprimida versus o que a operação geralmente entrega, certo? Claramente ainda patinando, certo? A inadimplência continua piorando em menor escala, bem menor escala, mas ainda piorando. O over 90 batendo 3,2% versus o 3,1% do trimestre anterior. E justamente casado com o que a gente tinha dito de 15 a 90, é o over 15 até 90, isso aí na verdade é o que fica devendo acima de 15 dias até 90 dias. Que tinha pressionado essa possibilidade de estender ali para mais de 90 dias e acabar pressionando, aumentando ali o over 90, certo? Então a gente tem o 15 a 90 como total ali em 4,5%, uma indicação de que ainda podemos ter pressão aí de over 90 para os próximos trimestres, dado que o de 15 a 90 ainda está com uma estabilidade na inadimplência, níveis ali um pouco altos que podem ser passados para frente, tá? E especialmente no que tange pessoa física que ainda está crescendo, como a gente consegue ver na tela. As qualidades, a qualidade, desculpa, das novas safras melhorando, mas nada exuberante, nada com grande diferencial, a operação tentando aumentar a participação de colateralizado, a gente vê ali pela participação de 65%, foi algo bem comentado na teleconferência, que, diga de passagem, é uma estratégia adotada pelo Banco PAN, que é um ativo que a gente tem no portfólio, que é habituado a lidar com crédito em baixa renda e faz com primor esse tipo de estratégia. Assim, é mais um ponto ali positivo para o que a gente tem no portfólio, que no caso aqui é o Banco PAN, que o Santander começa a querer atuar daquela forma, o Banco PAN faz isso há bastante tempo. Finalizando, mais um banco padrão de grande porte, com inúmeros detalhes e minúcias. Eu não vejo relevância disso, de ficar colocando aqui o ponto a ponto, porque o que vai influenciar no resultado final ali neste momento é muito mais a questão da resolução da carteira de crédito. A minha preferência continua e é disparado aqui no Banco do Brasil, que é uma operação que vem entregando resultados bem consistentes e zero preocupação e por aí vai. Ótimos resultados e ainda espaço para a evolução no preço. Eu vejo a precificação do Santander muito complacente com a deterioração da operação. A gente teve estabilidade do preço desde a última análise, a operação não teve propriamente uma grande melhora. Então eu vejo assim como muita complacência com uma operação que não está performando nem próximo dos pares, no que eu digo ali, os pares que eu coloco aqui, na verdade, muito mais Itaú e Banco do Brasil, porque o Bradesco também está passando um perrengue. Então nenhum interesse no ativo. Continuamos completamente focados no Banco do Brasil, no que tange esse setor por enquanto. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como merda. Detalhe um grande beijo para todo mundo e até amanhã com mais análise do que foi liberado de resultado. Fala aí, beijão! E aí, beijão! E aí, beijão! E aí, beijão! A CIDADE NO BRASIL